Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, participei nesse final de semana da manifestação lá no supermercado Extra, aquele supermercado onde foi assassinado Pedro Gonçalves com uma truculência jamais vista na presença de muitas pessoas e todos vendo aquele acontecimento e pedindo socorro, mas o segurança que lá estava insistiu e só soltou quando viu que ele já estava morto. Com isso nós precisamos e estamos fazendo no estado do Rio de Janeiro uma grande mobilização porque o direito de matar no estado do Rio de Janeiro está funcionando, o instinto assassino está funcionando e nós temos que dar um basta nessa situação, é por isso que nós convocamos a população e fomos e continuaremos indo para a rua.